Fala aí pessoal, o jogo que a gente vai jogar hoje tá pessoal, é Ark Vale Lembrando pessoal, se você gostou do vídeo, clica no gostei, não esqueça de se inscrever também Se você puder compartilhar pro YouTube, indica esse vídeo pra mais pessoas, tá Bora jogar o Ark Vale aqui O começo tá bem parecido com Zelda Mas, vamo lá Vamo por lá Ainda vou começar por aqui A gente esse boneco aqui, aqui temos os status, poções, manas, ok A gente tem o mapa, a gente pode olhar o lugar que a gente quiser Se o boneco fosse um pouco maior, ia ficar idêntico ao Zelda A tapa da espadada é esse Botão L RT RT pra dar espadada RT Deixa eu cortar isso aqui A gente não precisa ficar segurando o botão, só a gente apertar Aliás, a gente precisa ficar apertando, só ficar segurando Porque ele dá espadada sozinho Aqui A alavanca direita auxilia na mira A alavanca direita auxilia na mira Então a gente precisa ficar se matando aqui A gente vai pegar dinheiro aqui A gente vai pegar dinheiro aqui A repulsa é bom né Por enquanto a gente tá com essa espada enferrujada, depois a gente vai pegar uma melhor Aí o LT é pra arremeter, que é dar essa corridinha Pra não cair na água Beleza Aqui a gente tem que fazer o seguinte, é um tutorial A gente arremete aqui Arremete aqui Arremete aqui 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 e aqui Pronto, acabou Tem mais bichos pra cá Tem mais bichos também Beleza Tem um baú aqui Tem o que? Abrir o inventário É o Y né A gente tem um anel de onyx Dá pra gente colocar um anel de onyx aqui Vai fomentar a nossa defesa mais um Beleza Só pegar a pratinha aqui X jarrinhos, é bom que tem dinheiro Não que a gente vai precisar agora, mas no futuro né Pra evitar de ficar catando né Cunha boscosa Infelizmente o jogo não tá em português Tá em espanhol Mas... Refere muita coisa não As fontes só pra restaurar É... A saúde dos frascos curativos Então a chama dessa aqui Às vezes é salvação Deixa eu ver se já aqui Não tem nada dentro Beleza Beleza Se a gente estiver muito apertado A gente pisa lá e... Salva nossa vida Isso aqui é bom ó... Pra gente pegar Esse fragmento de coraça Pra fazer armadura Que dinheiro Dinheiro Fragmento de decoraça A gente vai pegar todas E isso aqui também é bom Que é o... Que é o... Troço de ferro Pra poder fazer... Espada A gente sempre vai ver tudo que tem pra pegar Pra evitar... Deixa eu só baixar um pouco o volume do meu fone aqui Pra deixar... Isso quase nada Pra poder me escutar Senão não me uso Vou levar o aleatório aqui Surgiu? O que que é isso? A léu de onyx Mais um? Já tenho já Vou mudar alguma coisa? Não Preciso mudar minha defesa mais simples Isso aqui é bom Minha defesa mais simples é bom Só dá pra ir pra cima E dá pra cima que a gente fala Belezinha 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 Mais coisa pra cá Deixa eu tomar minha poção antes que eu morra Pra não a gente quebrar tudo Vamos ver se tem alguma coisa aqui Quer fabricar o equipo Tá Tá Não tá me explicando como é que faz Tá vendo? Dá pra fabricar Um capacete de concha Um machado Uma espada E uma vara de caracol A gente vai fabricar Um capacete Não Criando Agora a gente tem um capacete Não Dá pra fazer só um capacete Aqui ó Tem um capacete Deixa eu botar aqui Pra gente ganhar mais status Tá vendo? Agora a gente tem uma capacetona Agora Meio careca A gente tá de capacete Aqui é um baú pra gente guardar lixo Isso aqui é pra encher Tá vendo? Ok Quem é que tá me explicando? Ok Aqui Aqui a gente pode pegar Uma coisa pra cá Tem uma ali que não dá pra quebrar Pra cima Aqui Ok Isso aqui é um sombreiro de arqueiro Vamos botar o nosso sombreiro de arqueiro A gente ficou com um capacete lúte Porque a gente acabou de gastar dinheiro Mas tá bom Margarita Margarita Vamos pra cá Pra interrogação na direita Não 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 vou fazer sem fazer bônus Porque sem fazer bônus É horrível Olá Aqui Vou pegar a caixa Puxa Quando tem muitos inimigos A saída da fase fica fechada A gente tem que Matar todos pra poder liberar Liberou, tá vendo? Agora a gente pode escolher Se a gente... É só dá pra ir pra cima mesmo? Dá um pra cima Isso Ah E aí Depois o caminho pra cá Depois o caminho pra cá E o caminho pra cá E o caminho pra cá Essa par colher até que ele tá cheirando em muito Isso Se eu dá pra ir pro caminho de cá E a gente vai pro caminho de cá Bastante borboleta aqui. Beleza, agora a gente pode ir pra cima, mas... Ou pra direita. Como a gente vem pra cá e não tem saída, a gente vem pra cá. Deixa eu ver o que tem pra cá. A gente vê que aqui não tem saída, então é um caminho só. Coletinho. Vou achar de recurso aqui. A gente já pegou tudo. Já. Gasta... Gasta... Energia fazendo isso. Se encheu tudo aqui, pronto. A gente pegou mais... O que que é isso aqui? Benefício... Peço recebida. A defesa aumentou e mais um. Boa. Se não dá pra ir pra cima, vai pra cima. Tem um domerangue. Deve ser melhor do que essa espada aqui. Com certeza. É melhor. Mais rápido. Bem mais rápido. Bem mais rápido. Ainda e na volta. Ainda e na volta. Ainda e na volta. A gente pode ir pra onde? A gente pode ir pra cima ou a gente pode fazer esse caminho pra ver o que tem pra cá. Vamos fazer o caminho. Beleza. Por enquanto a gente está bem. Beleza. Vou pegar o recurso aqui. Pronto. Tem bastante. Agora a gente pode ir para baixo. É só abrir o caminho que ele te desce. Vou te morrer a volta do checkpoint. Vou pegar isso aqui. E vou ir para baixo. Vou descer isso aqui. Veio que tem demais aqui. Nada, né? Só recurso. Tem um ferro aqui. Um troço de ferro. Esse aqui, cara. Ah, esse aqui é bom. É sincero. Não, esse é muito bom. Ele vai estar morrendo. Ele vai ganhando velocidade de tiro. Cadência vai aumentando. para baixo. Um troço de barba. Um troço de barba. Um troço de bomba. Deixa eu ver o que eu tenho que fazer para cima. Afinal de contas, eu tenho um quase um meu caminho. Vou ganhar mais uma defesa. A defesa é bom. Agora a gente pode... Não tem nada. Entendi o que eu reclamo. Não, bônus não. Bônus não eu faço. Tem aqui. Morte e flecha. Não, eu prefiro esse. Aumentando também. A velocidade. E os tiros. Tem um recurso aqui. Não. Ah, eu vou encher só para poder marcar. Onde você iria voltar aqui? Os inimigos voltam. Entendeu? Então... Então... Onde você iria voltar aqui? Os inimigos voltam. Entendeu? Ah, cara. Depois eu vou ter que voltar mesmo. Acho que é foto. Caramba. Tô na velocidade, bicho. Agora eu peguei. Não sei o que vai fazer. Essa morreu. O que eu vou receber? Em troca. Coração. Posso escolher. O que é isso aqui? Vazelho de coração. E um. Um. Tá. Um. São as... São as insígnias. Um. 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 O que é isso? Tente coisa pra matar. Isso, isso, isso. Acredito que não tem nada. Não tem a toa. Acredito que não tem nada. Só uma parte vazia pra ter que voltar. Farmar tudo de novo. Agora eu posso pro outro lado. Aqui. Aqui. E aqui. Posso ir pra cá. Direita, direita, esquerda, esquerda. E esquerda de novo. Agora vamos. Agora vamos. 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 Não é uma vila né, uma vila só lá para baixo. Vamos lá. 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 Uma lança de madeira. Não tem nem alcance. Deixa eu ver. Vamos lá. 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 Vamos lá.